Quem tá tomando é ela, tchô! Você é louco! Essa daqui já era, pô! Guardar ela pro evento! Nossa, olha lá! Quem tem pena é galinha, cachorro! Não vai aguentar! Não, mas assim que é bom! Motinho boa de se comprar aí, ó! 104km, se não me engano! Olha aí, ó! Motinho zero! Olha aí, ó! Tchau, tchau, tchau! Chegou o guidãozão da irmã Dessa Que tá montando Guidãozão zero É mesmo guidão desse Só que esse aqui é vermelho No dia não tinha um preto comprar Marcha na boneca Vai ficar da hora as motinhos juntas Cê tá doido Fiquei em casa dois dias Pra chegar em São Paulo Se der uma chuva a gente encosta o carro Viu Pra sujar os rodeiros Sem embreagem Embreagem é acessório papai É o João do Grau meu amigo É o rei do fio Ele usava cantando Ósima e a grau no meu Vamos lá.